Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MJ Gameplay E galera, nós estamos em frente aqui um caldeirão Esse caldeirão aqui, o Tau, já foi concluído Por quê? Esse caldeirão aqui a gente fez durante o modo história Durante o modo história foi preciso fazer esse caldeirão aqui, beleza? Aí como eu já tenho gravado, eu vou deixar aí passando pra vocês bem rapidinho, beleza? E é o seguinte, não se esquece, já deixa seu like e se inscreve aí no meu canal Me ajuda a chegar a mil inscritos, beleza? Não custa nada você se inscrever aí, se inscreve aí, beleza? Vou tentar deixar o vídeo o mais curto possível, tranquilo? Então valeu e falou! Acho que eu vou ter que subir aqui Opa! Nossa, não podia encostar não É aqui em cima Opa! Quase que eu ia passar assim Sobe! Como se fosse cogumelo É agora Ah, por aqui mesmo O que é aquilo ali? Lembra um caldeirão Pra entender o que tá acontecendo lá, vai precisar de um desses Má tempura Bem assim Luz azul sendo da porta É, demora pra se acostumar Sem medo, Zou Eu te ajudo Agora escuta As novas máquinas são diferentes Mais perigosas Isso significa que tem algo muito poderoso Do outro lado da porta Que que é nossa morte Venham comigo E fiquem atentos Vamos lá Precisamos achar o núcleo desse lugar Tem muito metal aqui Quem fez esse lugar? Máquinas Diferentes das que você conhece Tem máquinas aqui Vamos precisar eliminá-las Tô logo atrás, Helene Ela não vai desistir Ai, caraca Caiu de um lugar bem alto Deixa eu ver o que eu tenho aqui Pra cá, será? Deve ser aqui Os cabos estão brilhando Já vi isso antes Já vi isso antes São uma espécie De infecção Sabe Aquino Que quer matar a gente? Ele assume o controle desses lugares E cria máquinas assassinas Ele se chama Hephaesto Até as ruas Os cabos estão bloqueando o caminho pra subir Esperem aqui Vou procurar outro caminho Ativei alguma coisa pressionando Essa placa no chão Como é que você passa? Ah, ali, acho que vou ter que acertar quando ele voltar pra cá Esse cara nunca chegaram à vida Mas não tive a possibilidade Era preciso ajudar você E achar só Nossa coisa não fosse certa, sim Oh, pode ficar em cima da placa? Desse jeito? Isso, fica aí É, isso aqui ele deu uma desacelerada Mas só porque a... A menina pisou lá Ou foi porque eu acertei aqui, sei lá Provavelmente depois vou ter que fazer o mesmo com aqueles ali Só que ele está girando Que nem doido Mais pilares Se eu conseguir posicioná-los bem Vamos poder atravessar Deixa eu só ver se não tem nada pra cá Tem não Mais uma placa E esse aqui? Mas daqui não consigo atirar nas engrenagens dos pilares E se eu achar algo pra manter a placa pressionada? Vai Essa caixa deve ser pesada o bastante Pega Empurra Vai A caixa não passa por aquela abertura Achei uma forma de atravessar, Eloy Estou quase lá Ela não passa Acho que a caixa passa por aquele escudo Mas vou precisar dar a volta Ela não passa por casa Ela éвин Essa fase aqui, galera, eu tô gostando dela, tá boa. Nossa, aquela outra lá que tinha água. Funcionou. As engrenagens nos pilares vão ficar expostas agora. Nossa, eu achei ela muito chata. Acho que não tenho que fazer nada não. Opa! Ah não, acho que é daqui. Parece que dessa vez são só dois pilares. Errei ainda. Ah... Ah... Pronto, acho que agora dá para avançar. Ahn, é por aqui mesmo, não tem nenhum caminho ali não. Caraca, achei que ela ia cair agora. Ah, não me diga que tem mais pilares. Aqui não é não, né? Não, é esse aqui só. É, esse aqui é mais rápido. Nossa, e aquele outro lá de trás? Tá louco. Não, acho que esse aqui... Esse aqui será que é nessa velocidade? Ele nem está acendendo. Ah, se for dessa velocidade aí eu jogo... É, eu tinha que ter ficado pressionado aqui. Estava achando que ia para o outro. Vou ter que ficar aqui também. É isso mesmo. Ok, já posso atravessar. É, os três eu tinha que ficar pressionado ali. Ahn... Tem cabos do Hefesto em volta do nódulo. Será que consigo convertê-lo? Sem espaço. Dá para pegar o depósito depois. Não, não era isso não. Era para converter aqui. Olha, é um triângulo. Não, é o R2 mesmo. Ahn... Toda vez que eu aperto, some o botão. Vamos, meu filho, vamos! Olha a marcha aí. Estão recuando. A gente pode subir aquele buco. Como está acontecendo? Tem cabos enrolados naquele nódulo do outro lado. Vou tentar chegar até ele. Vamos esperar. É por ali mesmo? Hum... Olha aqui, tem um negócio que abaixa. Para mim, por baixo. Mas acho que é só se eu cair, no caso. Eu acho. Eu vou por aqui, olha. Vai, vai, vai. Vai. Caramba, achei que ela não ia segurar. Tá, mas é agora. Tá, agora. Como chego até o nódulo? Ai... Achei que ia cair. Ai... Achei que ia cair. Ai... Achei que ia cair. Travada. Travada? Travada a porta. Hum... Eu acho que ela não volta para lá. Será que eu tinha que ter apertado algum botão ali? Ah, dá para me segurar ali, olha. Ah... Ah... Beleza, vamos ver o que pode ser feito. Pode ser, viu? Tem um pra cá, vocês dois. Ah, é mais máquina. Armamento Prime, a unidade G-Tipo-1. Quem é esse? Hephaesto. Ele dominou esse lugar inteiro. Ativar, Maris, Gama-5. Parece que tem outro nódulo do outro lado, perto daquela porta. Agora é com você. Vamos fazer para chegar ao nódulo. Abastecer a unidade G-Tipo-1. Tem uma plataforma lá embaixo. Devo conseguir alcançá-la, Maranando. Ainda sem fim. Aumentar, já tenho em 20%. Acho que vai ser aquela plataforma ali mesmo. Ativar, distribuição de aditivo J-1-Z. Será que eu vou ter que pegar carona nesse bicho? Carregar munição em nulidades A, seu weapon 9 e B, 24. Deixa eu ver. Aumentar avaliação de armamento Alpha. Não, aquilo não é. Agora, como é que eu vou subir lá em cima? Amaliação de armamento concluída. Aumentar a avaliação incendiária para a unidade G-Tipo-1. Mais rápido. Demorou demais para subir. Achei que ia fechar. Eu vou ter que subir ali, acredito. Não, é isso mesmo. Acho que consigo pegar uma carona num desses transportadores. Aumentar a avaliação incendiária para a unidade G-Tipo-1. Tá, mas deixa eu só ver para onde ele vai. Eles vão passar ali por cima. Aumentar desempenho em 20%. Deixa eu ver o que tem lá em cima primeiro. Aumentar a avaliação incendiária para a unidade G-Tipo-1. Ativar distribuição de aditivo J-1-Z. Isso vai atenuar a queda. É, eu posso pegar carona num desses. Vai dar certo. Calma aí, bichão. Vou ter que pular para o de baixo. Será que eu vou ter que sair nessa? Eu tenho que dar a avaliação de arroba com o de baixo. É, acho que eu vou ter que descer aqui. Acabou o passeio. Tá. E agora? Deve dar para terminar até aquela motafora lá embaixo. Auxiliares 9HX. Aumentar munição incendiária para a unidade G-Tipo-1. De novo essa pergunta? Ele assumiu o controle para criar máquinas assassinas. Mas nem sempre foi hostil. Ele fazia parte de algo ruim. Algo que se chamava Gaia. Mais daqueles trabos cobrindo a porta. A gente está chegando no núcleo. Se prepara. Ah, não. O que o Hephaestus fez com ela? Transformou-a em arma. O que mais cedo ou mais tarde será acionada? Quanto a sonora. Se meu povo vir essa máquina. Se uma das nossas deusas nos atacar. Sabe o que deve ser feito? Tá pronto? Onde que é? Ah, vou descer com a flamadora mesmo. Aquele dono do bolo está protegendo a máquina. Sim. Deve ter um nódulo por aqui que eu possa conversar para desativá-lo. Outros. Ai, cara. Sai. 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 Vamos dar um jeito nela. Então, deixe aí. Sai comigo. Caraca. Não tem medo de matar. Lamentando a morte de uma máquina assassina? Era a deusa dela. Não lamento por um deus ou uma máquina. Mas porque não sei em que acreditar. Olha, Azul, se quiser, pode voltar pra casa. Ainda tem uma casa? Se tiver, até quando? Você pode curar nossas terras? Salvar o meu povo? Um passo por vez. Mas pode começar agora. Intrunda detectada destruidora do Caldeirão Epsilon. Retire o mundo. Energia para compensar. Muga e legisla. Retirar o coragem de um forte. Não! Sou a distinção. E me virou a tua. E aí? Nossa, eu matei o bicho lá atrás E o bicho magicamente Vai pra cá Parece que o EVA estornou melhorando o sistema de segurança dos cabeiões Alguns dados estão corrompidos Não posso fazer nada sobre isso no momento E meu foco não reconhece algumas delas Devem ser máquinas que eu nunca vi Sim Vamos avançar então Então galera, se você assistir até aqui, deixa seu like Se inscreve no meu canal pra vocês me ajudar a bater mil inscritos Custa nada, aí você vai estar me ajudando Se inscreve aí, beleza? Então é isso aí Valeu e até o próximo vídeo